Olá! A receita de hoje é perfeita para um dia que você quer fazer uma coisa muito especial sem trabalho. E hoje a gente vai de baked potato. Vem cá, aperta no silinho e segue a gente que toda quinta ou sexta tem programa novo pra você. Meu nome é Laila e esse é o Elegante Preguiçosa. Baked potato é uma coisa muito fácil de se fazer. E se você prestar atenção aí nos pequenos truques, você vai ser especialista de baked potato e fazer essa delícia quando quiser. Então vamos lá, eu vou te ensinar a preparação dela e depois eu vou dar uma sugestão de um recheio. Mas você faça aí o que a sua imaginação mandar. A coisa mais importante da baked potato é que ela seja assada de uma forma que ela fique por igual. muito macia dentro, mas que ela crie também uma casquinha fora. Eu gosto de comer inclusive a casca. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então pra isso eu tenho que lavar essa casca muito bem. Eu tenho aqui uma esponjinha que eu uso pra legumes. Principalmente quando você não tem uma batata orgânica, é muito importante você lavar ela muito bem. E é isso que eu vou fazer agora. Uma batata inteira do tamanho da sua fome e você vai lavar ela e esfregar muito bem. Eu hoje tô fazendo duas. Mas de novo, é uma coisa que você pode fazer muitas juntas. E se você for usar tudo, você faz e usa tudo obviamente. Mas se você não quiser, você pode assar um monte de batata desse jeito. E aí quando terminar, você enrola elas num papel alumínio e deixa na geladeira. E aí você usa pra uma salada de batata, pra uma tortilha, enfim. Pro que você quiser, você tem as batatas, elas não se desperdiçam. Mesmo que você não comer todas. Sequei com um papelzinho. E aí, primeiro de tudo, eu vou passar nessa batata um pouco de óleo. Óleo de cozinha normal. O que você tiver é um óleo vegetal. Não precisa passar azeite. Se você quiser passar azeite, pode passar, obviamente. A ideia é você proteger essa casca. Eu não quero que a casca fique escura. E também dá um pouquinho de crocância pra ela. Eu não quero gosto aqui. Por isso que eu tô usando um óleo normal e não azeite. Eu já falei isso pra vocês. Se vocês conseguirem encontrar uma forma com essa grelha, é legal porque, de novo, você tem ar por baixo. Então, você faz um cozimento mais por igual. Se você não tiver, de vez em quando, no forno, dá uma rodadinha na batata. Meu forno tá pré-aquecido, 180 graus. Eu vou deixar essa batata por uma hora. Daqui a pouco eu te mostro. Na verdade, enquanto ela tá preparando, eu vou te mostrar um recheio gostoso que você pode fazer pra comer com ela. Tá bom? Já volto. Bom, enquanto a batata tá no forno, assando, eu vou fazer um creme muito simples de se fazer e cheio de sabor. É um creme de queijos. Eu tô usando aqui, em partes iguais, creme de leite, queijo tipo cream cheese, daquele Philadelphia, e queijo gorgonzola. Os três queijos juntos, eu já pus aqui junto, porque eu queria que o Philadelphia ficasse um pouquinho em temperatura ambiente, não muito gelado. E agora, é só bater. Pronto. Acho que tá bem amassadinho, bem misturado. E agora, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha cortada na tesoura, porque é mais fácil. Ela vai dar esse verdinho do gorgonzola. Uma levantada, que fica super bonito na batata. Essa dica é de ouro. Uma cebolinha, pra cortar tempero. Ó! Fica assim, coisa de chefe profissional. Tá misturado? E agora, eu vou pegar um dedinho de vinagre branco e vou colocar mais ou menos uma colherinha de sobremesa pra talhar um pouquinho essa mistura. Porque aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com uma consistência um pouco mais grossa pra poder jogar na batata. E é isso. Isso aqui vai pra geladeira. Enquanto a minha batata tá assando, assim que ela estiver pronta, eu jogo essa bolota maravilhosa nela pra vocês verem como fica. Até já! Muito bem! Batatinha, uma hora, no forno. Olha só, a casca dela, vou abrir aqui pra vocês. A casquinha mais pra durinha, mais dentro, super macia, ó! Bem molinha. Vou te mostrar como eu gosto de fazer. Deixa eu pôr aqui. Aqui eu tenho um papel manteiga que vai ficar como o meu receptáculo dessa batata. Vou fazer duas viradinhas aqui. Agora eu venho aqui e afofo bem a batata. Olha como ela tá super molinha, ó! Afofo bem ela. Aí, lembra meu creme que tava mais consistente, menos consistente, mais mole? Agora, olha, super grosso. Por que eu tô usando queijo gorgonzola? Eu não vou pôr sal, mas vai ao gosto do freguês. A batata é sua. Mais um pouquinho de cebolinha. Bem profissional. Tempo de preparo. Nem cinco minutos. Forno, mas aí o trabalho é dele, não é nosso. mais uma receita elegantérrimo de uma preguiçosa que adora comer. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Sigam a gente, marquem aí a gente, enfim, nas postagens de vocês. Mandem seus comentários. A gente aqui faz um programa muito simples, muito fácil, mas compartilhando aí a vontade de comer com os olhos e com a boca. Vamos provar? Lembra que a receita tá lá no nosso site www.elegantepreguiçosa.com.br Mas também, tô até aguardando, mas também você pode seguir a gente no Instagram e no Facebook. Vamos lá? Prova e me conta. Ou faz seu próximo recheio. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.